Alguém já te perguntou Aonde você quer chegar De bicicleta, avião Ou mesmo num táxi lunar Alguém já te perguntou Sobre o que vai fazer Para o tempo passar Sem ter que carregar você Diga onde quer chegar Diz aí, meu bem Se a barca não furar Talvez eu possa ir também Diga o que vai fazer Diga se dá pé Nada pode acontecer Se a gente não quer Se não quer Se não quer Bilhete único Vai nessa pra não se atrasar Mande notícias Me avise a hora de chegar Bilhete único Sem volta a vida é só de dar E tudo que você pensar Pode acontecer 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 Diga onde quer chegar Diz aí, meu bem Se a barca não furar Talvez eu possa ir também Diga o que vai fazer Diga se dá pé Nada pode acontecer Se a gente não quer Se a gente não quer Se não quer Se não quer Bilhete único Vai nessa pra não se atrasar Mande notícias Me avise a hora de chegar Bilhete único Sem volta a vida é só de dar E tudo que você pensar Pode acontecer 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 Hummm 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 O anel de prata que um dia eu fiz Foi pensando em você Forjado em chamas da inspiração Dos beijos que ganhei Limado com carinho e precisão Pra te presentear Gravado a joia e um belo cabochão Selando o nosso amor Pulido em mil rotações Revelando a criação Brilho em cada canto tua mão Se completou Entreguei com um cartão Dentro um verso escrito à mão Você musa de prata Nunca se esqueça de mim O anel de prata que um dia eu fiz Foi pensando em você Foi pensando em você Forjado em chamas da inspiração Dos beijos que ganhei Limado com carinho e precisão Pra te presentear Gravado a joia e um belo cabochão Selando o nosso amor Selando o nosso amor Pulido em mil rotações Revelando a criação Brilho em cada canto tua mão Se completou Entreguei com um cartão Dentro um verso escrito à mão Você musa de prata Nunca se esqueça de mim Entreguei com um cartão Dentro um verso escrito à mão Você musa de prata Nunca se esqueça de mim Talvez quem fãm Talvezusem Talvez O sol O sol raiou da imensidão Vale montanhas, águas Um girassol, o trem azul Mochila velha, estrada Que bom ter você aqui perto de mim Olhando nos teus olhos te abraçar Vem juntinho viajar A saudade traz você aqui E no peito está o seu lugar Vou nessa canção Sonho tão real Minas Natural Minas Natural A saudade traz você aqui E no peito está o seu lugar Vou nessa canção Sonho tão real Minas Natural O sol raiou Na imensidão Vale montanhas, águas Um girassol, o trem azul Mochila velha, estrada Que bom ter você aqui perto de mim Olhando nos teus olhos te abraçar Bem juntinho Bem juntinho Viajar A saudade traz você aqui E no peito está o seu lugar Vou nessa canção Sonho tão real Minas Natural Minas Natural A saudade traz você aqui E no peito está o seu lugar Vou nessa canção Sonho tão real Minas Natural A saudade traz você aqui E no peito está o seu lugar Minas Natural Vou nessa canção Sonho tão real Minas Natural Minas Natural Minas Natural Minas Natural A saudade traz você aqui Minas Natural 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 Na, dura Tchau. 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 Vou lembrar o que senti, vou contar o que vivi, eu vou me chamar assim, caçador de cachoeira. Vou lembrar o que senti, vou contar o que vivi, eu vou me chamar assim, caçador de cachoeira. Tchau. 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 Sofrando pistas ao encontro do prazer, eu vou. A me seduzir, enfeitiçar, furtar cor, novelo de lã. A me envolver, menina flor, quero ser seu. No encalço da paixão vou decifrando pistas, ao encontro do prazer, eu vou. No encalço da paixão vou decifrando pistas, ao encontro do prazer, eu vou. No encalço da paixão vou decifrando pistas, ao encontro do prazer, eu vou. No encalço da paixão vou decifrando pistas, ao encontro do prazer, eu vou. Olha bem você, sua aura até parou de desbotar. Virou em arco-íris, deu pra ver, já canta muito mais que sabiá. Aprendeu a voar sem nem poder, tão leve que ficou quer levitar. Que seja tudo em nome do amor, que seja um sussurrar, laralaiá. Bem joim, tanta beleza, um desabrochar, flor de jasmim. Púrpura reflorada, colheita de beira de estrada que sorriu pra mim. Olha bem o céu, está tão diferente, ele mudou. A lua grita mais que um girassol, os passarinhos dançam no arrebol. As cicatrizes curam com o açafrão, o que aconteceu nem lembro mais. Eu fiz um buquezinho de capim pra passear contigo por aí. Bem joim, tanta beleza, um desabrochar, flor de jasmim. Púrpura reflorada, colheita de beira de estrada que sorriu pra mim. Olha bem o céu, está tão diferente, ele mudou. A lua grita mais que um girassol, os passarinhos dançam no arrebol. As cicatrizes curam com o açafrão, o que aconteceu nem lembro mais. Eu fiz um buquezinho de capim pra passear contigo por aí. Bem joim, tanta beleza, um desabrochar, flor de jasmim. Púrpura reflorada, colheita de beira de estrada que sorriu. Pra mim. Quanta canção, brilho no olhar faz nascer. Quanta coisa linda ainda hei de dizer. O beijo é imagem que não sai da cabeça. Um telefonema, papo e tal é feriado nacional. Que tal a gente se encontrar no parque da cidade pela manhã? Quem sabe eu sou o que faltava. Um jeans e o velho All Star com a natureza estar em comunhão. Yeah, yeah, yeah. Você leva uma santoalha e eu levo incenso e violão. E para completar, poemas de Carlos Drummond. Quem sabe eu sou o que faltava. Quem sabe eu sou o que faltava. E você o que falta. Que seja leve, baby, o nosso amor a quatro mãos. Yeah, yeah. Quanta canção, brilho no olhar faz nascer. Quanta coisa linda ainda hei de dizer. Um beijo é imagem que não sai da cabeça. Um telefonema, papo e tal é feriado nacional. Que tal a gente se encontrar no parque da cidade pela manhã? Um jeans e o velho All Star com a natureza estar em comunhão. Yeah, yeah, yeah. Você leva uma santoalha e eu levo incenso e violão. E para completar, poemas de Carlos Drummond. Quem sabe eu sou o que faltava. E você o que falta. Que seja leve, baby, o nosso amor a quatro mãos. Você leva uma santoalha e eu levo incenso e violão. E para completar, poemas de Carlos Drummond. Quem sabe eu sou o que faltava. E você o que falta. Que seja leve, baby, o nosso amor a quatro mãos. Que seja leve, baby, o nosso amor a quatro mãos. Obrigado, gente. Obrigado. 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 Obrigado, gente. Baby, o nosso amor a quatro mãos